E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje a gente vai fazer uma coisa inédita nesse canal. Gravar uma gameplay no dia do lançamento da coleção? Talvez seja isso, mas não, vai ser gravar uma gameplay com o mod aqui e tem também o Dima, a gente vai gravar de trio aqui e eu vou mostrar uma coisa, olha só, o Sr. Jasper Eriksen está jogando, eu vou mostrar isso aqui pra vocês, porque eu sei o que é isso e esse é o código mais lindo. Quando bate essa atualização aqui na conta, eu fico feliz. Esse é um código guardado a sete chaves pela Pokémon Company, eles não me passam esse código, tá, mas... Não era esse código, não era esse código, não foi. É o buta. E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e aqui hoje estou com o Sr. Jimmy, vulgo de menor. Hoje eu estou aqui com o Sr. Gabriel Modesto e hoje a gente vai gravar uma gameplay aqui diretamente no quarto do Whindersson, agora a gente grava no quarto de hotel. É que ele está no banheiro. Ele está no banheiro, o Whindersson, nesse momento, ele está meio mal ali, a gente comeu uns negócios meio pesados. Hoje a gente vai gravar uma gameplay do Mosquitão. O Mosquitão era o segundo? Ou era o primeiro? Era o primeiro. Hoje a gente vai gravar Buzzhole, Mosquitão, que é o Landorus X, ultra criatura. Cartinha mais hypada. Cartinha mais hypada. E eu não vou mostrar o deck, não. A gente já vai direto pra gameplay, entendeu? Partiu. Hoje a gente não vai mostrar nada. Bom, estamos aqui com a lista. Basicamente é o seguinte. Sr. Buzzhole. Soco Jato. 30 de dano no ativo e 30 de dano em um Pokémon do banco do oponente. Uma energia. Se for Strong, 50 a 30. Se for um X ou GX, mais a Choicezinha ali, a gente já consegue com 80 a 30, entendeu? Vai financiando ali aqueles dois hits KO muito fácil. Obviamente é o melhor Pokémon pra começar. Eu não sei porque que não são quatro na lista, mas eu estou respeitando a lista. Diz que é três, então é três. Também gostei. Então beleza. Aí depois a gente tem que o segundo ataque Impacto Ossudo. Você acha que esse mosquito tem osso? É meio bizarro, né? O mosquito podia ter osso? Tudo bem. Ficou a tradução aí. Três energias de luta pra 160. Lembrando que todo Pokémon de luta sempre pode sofrer aquele boost da energia intensa, né? Da Strong Energy. Que colocou a energia especial, aumenta 20 de dano. Ele bate 160 e ele não pode atacar durante a próxima vez de jogar. Meio mé, né? Mas meio mé mesmo. Eu acho bom esse ataque dele, mas ruim pra mim é o GX dele. Eu não consigo gostar. Expansão GX bate 40 de dano vezes pra cada uma das suas cartas de prêmio restante. Ou seja, quanto mais rápido você conseguir usar isso, mais dano ele causa. Mas pro late game você pode ter um GX que vai causar 80 de dano. Por isso que eu uso o Lichen Rock. Por isso que eu uso o Lichen Rock. Aí a gente tem o Lichen Rock. Três aqui a gente tá indo com o Rock'n'Roth Promo, tá? Rock'n'Roth Promo pra virar o Lichen Rock Lisandre, né? Evoluiu, você pode dar o Guzman, só que sem ter que recuar o seu bichinho. Vulgo a Catcher sem a Coroa. Vulgo o Lisandre sem mais nada. É só o Lisandre mesmo. O Olhos Impiedosos, você evoluiu. Você pode ter a opção de puxar o Pokémon do banco do seu oponente pra ativo. E o GX dele é outro nível, entendeu? O Trapaceiro Perigoso é muito melhor do que o do Lush Hole. Ele já tá com 50 pontos de dano pra cada Pokémon no banco do seu oponente. Então, é, o cara do Lelé Bridge já tá batendo ali 200, entendeu? Se for só pra Bridge, já é 150. Mas, provavelmente vai ter ali 200, né? Se tiver com o banco cheio, 250. Mas a Strong vai com uns 270. Se tiver com o Choice, 300. E aí, infinitamente. Mas ele tem um ataque muito bom. O Mosquitinho, ele bate 160 e não bate. O Lichen Rock, não. Ele bate 110 e bate. Isso na hora de combar o Lichen Rock com os primeiros danos que o rapazinho começou a pôr na mesa. Vai fechar. Que a gente tem que lembrar que a gente tá pôndo uns trintinha ali, né? Trintinha. Agora a gente tá batendo as 110 mais os trintinha. E as 110, na verdade, com a Strong. Então, é, né? 130 mais os trintinha, 60 e tal. Qualquer coisa, a gente baixa o My Relief que a gente não tem na decklist. Bate 10 de dano e pôr. Que seria interessante, entendeu? Deixaria. Mas, opa! Isso daqui também é um rolê, hein? Temos o Hedge Rock X. Isso é uma carta super esquecida do formato. E ele tá aqui simplesmente por conta da habilidade, tá? Não é por conta do ataque. Ele aumenta 10 de dano de todos os ataques dos seus pokémons lutadores. Fim de papo. Só isso. Ele dá o Bush. A Strong dá mais Bush. As ferramentas que a gente tá usando dá mais Bush ainda. Cinto de luta furiosa. Aumenta 40 de vida dos básicos e 10 de dano deles. E a gente tem aqui a faixa de escolha pra aumentar 30 de dano contra X e GX. Basicamente, é um deck de luta que faz o quê? Bate! Ele cumpre o propósito dele como um deck lutador, entendeu? Se a gente... Como a gente começa a sniper a dano, a gente não é Tapu Coco, não é nada assim. Mas a gente tem o Aspen pra numa situação ou outra ali que for vantajoso, a gente levanta a galerinha mais alta aí das evoluções pra conseguir o Knockout em área, tá? Com um brilho milagroso. Vai levantar o último estágio. E também a gente tem Tapulele. Afinal de contas, a gente tem Double, né? A gente pode conseguir atacar aí com o Impulso de Energia. A gente tem Energia Lutadora básica, dependendo da situação, a gente pode montar uma. Não tem muito pro que fugir. Mas, obviamente, ela está aqui pra Toque Assombroso, que vai pegar uma carta de apoiador do nosso deck e colocar na nossa mãozita. Os nossos apoiadores são a linha clássica de 4 Professor Skarmorks. Carta a mão e compra 7 cartas. A gente vai com 4 Ns, os dois jogadores embaralham a mão no deck e compra a mesma quantidade de prêmios que ainda ali restam. Vamos com 3 Guzma. A gente chama um Pokémon do banco do oponente pra ativo e depois a gente troca o nosso ativo por um do banco e ainda dá uma substituição. Nós vamos com 2 Acerola, porque aqui a gente não quer dar prêmio muito de graça. Bateu na gente, não foi Knockout. Acerola volta, principalmente se for o Buzzhole, que ataca com apenas uma energia ali, né? Aquele ataque dele mais básico. Você pode segurar o jogo no começo ali por mais tempo, causando esses Snipes aí, colocando mais dano na mesa, até que você comece a jogar e colocar mais dano. É, em alguma situação você pode dar a habilidade do Lycanrock de novo, né? Pode dar também com a Acerola. Você volta, por exemplo, fez 2 Rock and Rough. Faz o Lycanrock, né? Beleza, deu uma Catcher. No próximo turno você precisa dar Catcher de novo, mas você precisa dar um outro suporte, né? Por exemplo, no caso a Acerola. Então você não quer dar o Guzman, acabou o Guzman do deck e tudo mais. É, pode ser também. Então você vai lá, dá a Acerolinha no Lycanrock e evolui o outro Rock and Rough. Pronto, foi feito, está suave. A gente tem aqui o Ladeira Brooklet, que é a melhor carta pra se buscar o Red Rock, tá? De repente você vai lá, puxa o Red Rock, já aumentou 10 de dano, entendeu? Não se preocupa muito com ele na hora de dar outra bol, porque você joga bem sim o Red Rock. Mas se você conseguiu fazer o estádio, aproveita pra puxar o Red Rock e põe 10 de dano a mais na mesa e tudo mais. A gente vai com dois ventiladores de campo, que descartam uma combinação de até duas cartas, ferramenta e estádio em jogo. Vamos com o Super Bastão, que vai voltar basicamente pokémons, da pilha de descarte pro deck, uma combinação de até três. E a energia lutadora básica, porque as outras oito nossas são em especial. A Cartana e o Shirk Tree jogam legal contra esse deck aqui, viu? E olha que o Shirk Tree é elétrico, né? Pararia muito, porque eu não tô mandando de boa um bicho com especial. Ah, mas sei lá, mas ele é de fraqueza, velho. É, mas você ia ter que cavar as quatro aqui, né? Vamos lá só, o Nubit, oi, você já tá batendo muito, né? É verdade, é verdade. O Nubit é 120, velho. 120, como é que ele vê? Pra finalizar a nossa linha de ferramentas, a gente tá ali com 3-3-3 de tudo, ou seja, a gente praticamente desistiu contra o Garbodor mesmo, se o cara, cada ventilador de campo que ele dá ali é 80 de dano, é 40 dos itens da pilha de descarte, mais um vezes dois. Então a gente tem aqui pedra flutuante, três e três das trainers ofensivas, tá? A gente vai com quatro Ultra Ball, descartando duas cartas da mão pra pegar um Pokémon no deck. E a nossa linha de energia é quatro energias básicas de luta, quatro energias em colores duplas e quatro energias intensas, que é a energia especial lutadora, no qual aumenta 20 de dano. É muito roubado esse... Agora vamos pro TUTUTUTUEL! Pronto pro duelo! Chiqui Brawl, Chiqui Brawl... Cara, cadê os meus baralhos, hein? Mosquitão Dogs. É um bom nome, né, pra esse deck? Deu um Dog. Do lado do deck do Plusplower. Ouvi dizer que os Dogs compraram isso aí, pagaram o cara. Os meus que estão ali, é... Já tão treinando pra Londres, né, mano? É isso aí, você acha que... Eu já vou falando, pra mim... Pra mim é cavalo de Troia isso aí, ó. Não vai bater bola nenhuma em Londres. Pra México, não. Não, perdemos já. Perdemos já nada, cara. É o Robinshoes ali, ó. Vamos passar o caminhão. Vamos lá, vamos ter fé. Vamos. Não, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Não dá, mas a gente vai jogar porque... Não. A gente tem que mostrar que perde, wei. Às vezes o cara tá assim, ó. Tem que ter que ter que ter um... Olha aí, ó. Um Zygarde. Olha lá. Olha lá o Like and Roll, ok? Como já tá, ó. Dá pra... Olha as energias que a gente tá perdendo e não recupera mais. Quem? Não sei o que tá acontecendo não. Será que é meu tiozinho? Será? Pode ser. Será? 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 O cara deu uma Bridget, mano. Amor inicial ali ainda. Sobrou o Cicamore. Vou pegar. Olha. Ainda bem. Cara, eu não sei. Eu comecei. Espera um pouco. Espera um pouco. Eu comecei. Deixa ele flipar ali. É meu tiozinho. Opa! Olha isso. Ah, vamos baixar os dois pra isso. Foi esse esse deck, hein? Foi esse esse deck, hein? Mano, é porque é o seguinte. É porque o Mewzinho a gente mata só no Stipe, mano. Beleza. Só que ele vai bater, velho. Ele vai bater, velho. Ele importa se ele vai bater ou não. Você acha que ele só tem que bater? Mano, a gente começou... Calma, calma. Nessa estágio. Tem que fazer o Buzz Roll. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Não, mas tem que fazer o Buzz Roll. Você quer trazer um Rocky Rook? Rocky Rook? Eu tenho que... Tem... Tá de graça, né? Tá tudo aqui, ué. Tá sim, aqui. Eu tenho uma energia de cada. Tá tudo aqui. Choice tem uma na mão. Daí eu te tenho. Uma no Price, uma no Choice. Peguei o Rocky Rook, hein? Que ele é o cara dessa partida. Vou fazer um Buzz Roll pra já fazer ele... Ele ficar do mal, entendeu? Vim com a energia. Você pode até matar o vídeo do Rocky Rook. Dá também. Mais um eu vou baixar pra ele dar... Em vez de bater no Like a Rocky, ele baixa no Mosquito e eu tô feliz, entendeu? Sim, sim. Pode ser de um. Ele compra o prêmio do Mosquito. Eu só não sei se é Strong ou se é a Double. Qual que é mais? No quê? Na frente? É agora. Eu ligaria a Strong aí. Eu acho que é a Double. Porque é a mais difícil, entendeu? No próximo turno a gente tá batendo de Like a Rocky. Escuta aqui, ó. Ele pode ir com a Double Lê. Tem 70 de vida? 60. Tem 60. Mata do mesmo jeito. Mata, não adianta. Eu colocaria a de Luta no Bunthole atrás, a Sensei Strong. Não, eu vou dar as Camoras. Então faz assim, ó. Liga a energia, a Sensei Especial na frente. Repaga ou recuo. E manda o Besouro pra frente. Orça isso. Não. Por que não? Não, não. Gente, o Gimerog acabou de voltar de um Ging Challenge. Pelo amor de Deus. Não, vamos só passar, vai. Beleza. Não, eu acho que é só passar aqui, ó. Não, não liga na frente, não. Não basta. Ele vai me dar um N gostoso. Beleza. Bom, é isso aí. Eu não queria estar segurando isso aí, não. Ele pôs a energia, beleza. Tomei o N. Não, mas tá suave. Eu não queria perder esses negócios. Mas o cara foi corajoso, hein. Eu meio que dei uma blefada que eu não tinha nada. Tava com o jogo meio ruim. Mas o like demorou o turno mesmo. Nossa, mas gostei, viu? Vou fazer o Like a Rock. Puxei o bichinho. Puxei o Cosmog. Pra gente, ó, o Mew bateu. Quem morreu, mano? O Mew bateu. Como assim? Mew bate zero. Não, eu tô falando que eu morri, mano. Como eu morri, mano? Meu filho. Isso aí vai dar uma caca. Como eu morri, mano? Mano, já viu o GX do Mewtwo? Ele é fruto, cara. 200. Eu não fico vivo, não? Não. Entendi. Mano, não adianta matar o Cosmog. Não adianta, mano. E se bater no Mewtwo? Não, se bater no Mewtwo, então é a play. Dá uma maciadona, né? É a play, então é bater no Mewtwo, independente. Então já dá o catcherzito. Quer usar? Quero. Sim. Porque o Mew a gente vai matar de qualquer forma no Boss Roller. Sim. Liga a choice nele aí. Double choice. É, double choice. Tira o estádio. Mete o Regiroc. Não. Não dá nada, mano. Aí ele dá se papar. É? Não dá nada. Meteu o Regiroc. Mano, olha aí, mano. Espampou legal, vai. Que isso. Foi da horinha. Vai forçar o Regiroc. Zika da galera. A gente vai morrendo um hit ali do outro turno. Aí na volta nós matamos. Na volta tamo matando. Gostei. Não baixa tudo, ó. Eu acho que tinha que pôr no Regiroc. Se ele for pôr, baixa a belt. Baixa três turnos. Pra ficar ainda. O cara vai dar uma belt só. Aí ele tira dois. Não, ele vai matar o Likerock. Ele vai tirar as duas do Gaur. Eu não precisava disso, não. Nada. O Mewtwo vai morrer. Vai passar. Aí ele tem tudo, né? Ele tem tudo. Nossa, ele que deu muito. Mas ele tem tudo, velho. Olha lá, deu uma Lily Rainbow. A gente não xinga nesse canal. Só pra lembrar. A gente é a First Family, senão a gente cai. Nós somos First Family. Tirando que a gente está contra uma moça. Moça? É assim, o Mewtwo Rubbing Shoes. É uma moça, cara. Poxa. Acho que é. Ela está jogando de Mewzinho Shiny. Ela gosta dos gatinhos. Essa Backlist eu conheço, cara. Você conhece essa Backlist? Eu não. Eu não. Eu não. Não, 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 não. Não é possível que sobrou só a Max Potion. Pode dar Oranguru. Paraí. E Deus está morrendo no M. Não. Pode dar Oranguru, cara. Não, não, não. Não. Não pode. Não, não vai. Não vai dar Oranguru. Prazer? Não, não vai dar Oranguru. Oranguru, não. Vai pegar outro Cosmog. Quer ver? Cosmoguinho. Vai. Cosmoguinho. Ele está putado aqui. Prazer Oranguru. Cosmoguinho dos amigos. What? O Art? Não fez nada agora. Não é a boa. Ele não vai baixar isso agora. Ele não vai baixar isso. Não faz sentido, né? Essa lista é do caminho. Nair Ligo. Ela já atualizou com o Nair Ligo, hein, mano. Vai confiar. O Nair Ligo é 10 de dano, mano. E tem essa ideia. É 10 de dano. É, eu tenho ideia que é 10 de dano. Porque sabe por quê? Porque é 10 de dano, mano. Ele deixa coisa e passa também. É isso que faz, velho. O quê? Você não curte? Não. Eu, honestamente. É, Down Star. Cara, eu não sei se tem que dar o estádio, não. Não dá pra dar o estádio pra nada, tá ligado? Ah, tá. Eu tô bem errado já. Não fiz. Eu quero matar o Mewtwo e quero matar o Mew, deixar ele sem energy em campo. Eu tô suave. Deixa a Lunala mover e fazer o que ela quiser. Hum, o que é? Eu tava pensando em dar o Cat e fichar o Mew. Não. Eu tava com o Mewtwo. É, não sei. Não. Tá louco. Não, mas o Red Map não aplica no bom. Não, não aplica. Olha lá, oitentinha suave. Mano, eu comprei três prêmios esse turno e eu tô achando que tá suave, entendeu? O cara tinha... A mina jogou errado, né? Porque a mina jogou errado, né? Porque a mina jogou errado o quê? A mina fez tudo que ela podia. Não, ela não moveu a energia do Mewtwo. Ah, aí foi... Tá bom. Você concorda? Não podia ter movido uma energia mesmo. Não, não. Ela deixou confuso. Pois, não. Aí, pronto. Tá. A senhora tá no deck? A outra? Tá. Certeza? Tá. Não. Tá, tá no deck. Olha, olha que a Max... Pode, olha. Ele tinha Max... Não, é, deu o Drawn, né? Tá no deck. Eu vou chamar o Nair Ligo, mano. É dois de recuo esse bagulho aqui, ó. E bato só com três energia. Da hora, não? A gente dá o Catcher nele. Ah, mas uma energia e o estádio ele recua, né, filhão? E os estádios de correr. Ah, mas será que ele vai fazer isso mesmo? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos só no que tem ele mesmo. Olha. O que? Ele não vai recorrer. O que faz? Ah, mas porque ele tá fazendo isso, né? Não, não. Não, acho que ele deu. Ele fez errado. É, ele só passou. Cancelou. Ou ele fez e passou, tá? Você não queria dar o... Não quero dar mais, não. Agora eu quero dar só o rolezinho, ó. Cara, e aí? Mano, você pode matar o Cosmog, hein, velho? Tem que ir. Você pode matar o Cosmog. Boa. Por que matar o Cosmog? É a pergunta. Ué, a gente já tá no Prêmio Imper, velho. O Par. Não, não. A gente tem o item na mão. É o Duquete, velho. Não, mas tem que fazer a Acerola, velho. De toda forma. Por que Acerola? Ué, mano. Não, não, velho. Mata o Cosmog, mano. Sem o Dark Knight. Nossa. É, não ficou a diferença, velho. Vai ficar por 10 de vida de dano, velho. Não, achei o Gusmo mais sagaz, que eu guardo a Acerola. Foi bom. Foi boa, play. O que que foi? O que? Ué, não sei. Eu não cornei, ué. Eu falei do Gusmo. Não, foi boa, play. Me ajuda. Me ajuda. Eu tô chateado, que eu acho que a gente não podia ter perdido a energia do turno, não, viu, esse turno. Pega lá, velho. A gente tem outros visores ali, velho. Então vai, soca o jato, que é isso que a gente faz. Põe em quem? Nesse bicho gigantesco? Ou começa a preparar... Põe na Lulala do lado. Acho que até pulei, ele é facinho, hein. Põe na Lulala, que depois a gente bate Espel. E ele fez com o Harry Kent. Então beleza, põe na Lulala, depois a gente bate Espel, porque ele fez com o Harry Kent. Sinte Luto Furiosa. Aqui é o Rec Repete. Mano, eu sempre queria aquele relógio. Ô galera, se você tem aquele relógio do Silvio Santos, mano, que fala as horas do Silvio Santos, de coração, mano. Aquilo é um sonho da minha vida. Caso, se você tiver... O do Gugu, não. Tem um relógio do Silvio Santos. Ele fala 4 e 20. Oi. 4 e 20. Ele fala, ele fala, ele fala. Por que você falou 4 e 20? Mas porque foi eu, foi o meu. Foi o que veio na cabeça, mano. Eu queria só, só demonstrar aqui. Olha, ele voltou de fora um debi-ride. Ele voltou de 4 e 20, né? Pra gente fazer isso aí. Aí, olha, o Guzma agora está bom. Me ajuda. Não, eu não quero dar o Guzma, não. Não, eu não quero dar nada, eu acho. Eu quero só pro afloat e recuar. Calma. É, ué. Soca o jatinho. Toma trintão aqui, meu brother. Já morreu, né? Só tem que tirar o vinho da minha. Mais ou menos, né? Tem uma coisa chamada energia. A gente não comprou até alguns turnos. Talvez você não lembra porque o mosquito bate com a minha energia. Mas é tudo que a gente tem na mesa, entendeu? Não, mano, ele... Não, mas é... Acontece, né? Não era... Previsível. Mas ele ia perder. Não, eu não ia. Porque a gente nunca comprou energia. Não ia fazer absolutamente nada. Porque o que eu faço é isso aqui, entendeu? Eu sei que você está querendo o que não precisa ali, ó. Mas... Não, mas... Aqui a gente vai fechar o dano ainda. Sei que não tem pena, entendeu? Ai, eu vou pegar dois pratos, mano. Olha lá, o Max Pulsion no ativo de novo. Forçou. Beleza. Agora ele dá pra perder o jogo, hein? Quase. Agora ele... Que pataca do comando esse bicho faz? Porque ele pode bater com isso agora. Ele vai bater, mano. Ele bate 120 e o Pokémon Defensor não pode recuar durante a próxima vez do Fonete. Matou, velho. Matou o bicho, velho. Matou, velho. Não dá, mano. Adiciona dois prêmios. Não, mas e daí que ele matou? Deitou o bicho, velho. Um belso. E deixa eu te falar, o Aspion também morre com... Esse bicho. Se subir o Aspion pra matar isso aí, não tem o que fazer. Tá ligado? Se subir o Aspion a gente perdeu. Que da hora, que a vida, mano. Mano, a única forma de ganhar é com o Lichen Rock. Não, não, não. É com o Lichen Rock. É com o Lichen Rock. Tem que pôr energia no Lichen Rock. Ele não vai ter estádio, velho. Não, mas ele não vai ter estádio, não. Acredita. Eu faria uma pergunta. Você não daria LLN? Você não dá LLN. Eu daria LLN, mas eu não ligaria LLN no Lichen Rock. Mano, é só ele que pode ganhar. A gente não deu GX, mano. Mas tem Double no deck? Tem. Então, se eu não batia ele, eu buscaria Double. Hã? É o único por nós, velho. Não vem que a chance é LLN, mas você precisa dar uma Ultra Ball. Não, não. Pega o LN e dá outra Ball. Pega o LN. Eu tiro a linha do Lobo. Tá, vamos aqui, vamos. Então, vamos, hein? Tirei todas as 20 cartas dele. Olha! Cara, eu não posso deixar esse bicho... Calma aí, ele bate e não recua? Como é que é? Ele bate e não tá recuando. Não pode recuar, então eu tenho que passar com o LLN na frente. E aí, entrega pra Deus. Eu já tinha batido de LLN. Não, e tem mais. A gente vai matar por causa do Red... Não, eu não precisava do Red Rock não pra eu matar a Sepira. Não precisava do Red Rock. É 180 de vida. Vai me bater 200, entendeu? O GX. O GX. O GX é 150 mais 30 mais 10 mais 10. Vai tá suave, tá bom. Tá, tá. Foi semi-emocionante. Se ele tiver GURU, ele ganha. É. Tem, tem. Ele vai buscar o GUS, mano. Se ele for esperto, ele só faz. Ele deixa o GUS de fácil. Aí ele perdeu, né? Não, ele perdeu. Estou pensando em alguma possibilidade. Ele, né? O que ele pode fazer? Ele pode fazer... Lauer. Não. Ele pode... Lauer. Ele continua morrendo. Você iria deixar o outro na frente. Eu pensei que ele ia fazer o Talunalo. Pegar o Red King, fazer o Talunalo e jogar na frente. Também não morria. Ficou de vida. Ele batia 120. Cara, se ele passar com esse bicho na frente, eu vou ficar grilado. Ele não vai passar com o bicho pra bater. Ele não vai colocar o... Caraca, não. Caramba, eu perdendo, né? Tem mais uma escolha sobre isso. Não. Mas o mar... Não tem mais. É o seguinte. Pode vir a... Pode vir a float? Calma aí. Pode vir float? Pode. Bater de lele é o que sobrou, né? Mas... Valeu, rapaziada. Não pode recuar, né? Não pode recuar, né? Não tem o que fazer. E aí? Ah, você queria que fizesse o quê, mano? Olha lá. Não, mano. Com a Strong, velho. Não dava. Tem que pôr a Double pra bater. Não, velho. A gente bate com o Dua. Não dava, não dava. Não dava. Dava 170, Jimmy. Dava 170. O bicho tem 180. Não, matava. Ah, que não? Teria matado com o Strong. É 50 vezes o número do banco. Então, 150. Mais a Strong... 170. Mas tem 180. Mas eu sou a... Nossa! Tem o Regiroc. Verdade, velho. Verdade. Tinha o Regiroc. Esqueci totalmente da possibilidade da Strong. Mas era a primeira vez que a gente jogou com o deck. Não, mano. Mas o Top Deck é um Cicamore. Dava pra ter acreditado. Mas a gente não pensou na possibilidade. Depois que a gente tem o Cicamore, só. A gente jogou em Razão. Ah, ganhamos, né? Ganhamos, né? Não interessa o que seja. Não tem o que fazer. Infelizmente, como fã do Tipo Noturno, pra mim as cartinhas pretas é as minhas de bom. É as minhas favoritas de brincar. Será que o cara tá de Gas Lord? Pô, ia ser engraçado, hein, mano? Vamos ver se ele... Se ele tiver de Gas Lord, além dele ganhar... Não, se ele ganhar na moeda e falar pra gente jogar aí, tá de bom. Ah, lá já deu o Mule, velho. Ele já deu o Mule, velho. É de pré-reviso aqui, velho. Não, mano. E o pior é que deve ser bom. A gente vai perder até pro Gas Lord aqui, ao vivo. Eu vou bater 180, mano. Se pra todos, oito Mule. A gente não viu. Mano, só veio um básico. A gente tá muito na pior. A gente tem uma bridge, velho. Tem um Brooklyt. Olha aí, o Rainbow ainda. Olha aí que da hora. Ele começou a bater. E aí, mano? Tem que preparar pra matar, né? A bridge já puxou os Rock e Rock. Rock e Rock. Buzz Holy. Buzz Holy. Deixa lá, hein. Death Star. Deixa o espaço pra ele. É. Não, não, não. Aqui, ó. Isso. Ele não mata, não, mano. Põe aí, filho. Dá o Brooklyt. Dá o Brooklyt. Busca outro Besouro. Isso. Agora você... É, vai aí. Float, Choice e... E bate. Float na frente, filho. E joga a pressão. Isso. Não, já era, né? Aí, já. Acabou, mano. Pegou outra coisa. Volta dessa aí, filhão. Mano, por que que a gente não puxou outro Red Rock, velho? Não adiantava nada. Não, mas... Ia ficar por 10. Pois é, mas tá faltando Red Rock nesse Death. Ah, para. Para. Tá faltando Red Rock. Você bateu 180 no T1, velho. O cara tá jogando de Guns Lord, velho. As ideias. As ideias do cara, velho. Ah. Ah. Você se perdoa, velho. Tá bom. Não, não perdoa. O problema foi que a gente... Ah, não sei qual foi o problema. Ooooooooh! O que problema é isso aí, mano? Vem naquela... Naquela caixinha especial do... Ah! Nossa. Olha a coroa disso. Me ajuda. Ela vem naquela caixinha da... Da Shine, né? Nossa, perdemos. Não. Não. É. É ter o Broodlet roubado. Broodlet Besouro, já era. Água Psíquica, o que é Água Psíquica? Água Psíquica é Greninja do Inferno. Com ele? Não. É do ele. É Greninja do Inferno. E se a gente perde? Eu não... Eu sempre perco para Greninja. Eu não sei você. Eu tô automático. Eu já... Psicologicamente, eu já tô tranquilo. Não, mas a gente vai dar um cara... Eu aceito a derrota. Não, amém. Amém. É. Amém. Três molhos. Achei louco. Ó! Aí, ó. Já era. Ó o Trenkeriano. É. É só ele passar. É só ele passar com o bicho. Acabou. Ele não vai passar com o bicho. Vai. Ele não vai. Vai é Greninja. Ele não vai. Vai. Ele não vai. Quer apostar? Quer apostar? Ah! Foi a primeira vez na vida que eu ia ganhar de Greninja, cara. Nossa, eu tava emocionado aqui. Vai matar. Não, eu vou matar, mas vai voltar pra mão e eu vou dar 30 no outro ali, ó. Ih, o que é isso? Deixa eu puxar aqui já, né, meu brother? Não! Ah, mas pode ser. Não, não, né? Não. Calma. Ah, não pode. Não, pra mim, pra mim, calma aí. Eu pensei que se o estágio fosse diferente. Vai. FFB, Strong. Eu daria Skamor. Eu não daria Skamor. Eu daria Skamor. Eu também não tenho muito nada pra perder. Não tem nada pra perder. A gente tira a Bucket dele pra no fundo. Não. Claro que não. Não preciso, aí. Ué, não preciso. Preciso. Deixa o Spot. Deixa tudo. Meu Deus, esse Mosquito é muito do Capeta, mano. É embaçado, né? A gente tem o Goose, mas se ele descer o outro, a gente ganhou. É. Provavelmente ele vai evoluir, mano. Nossa, mano, que emoção, cara. Eu só vou jogar de Mosquito agora. Vou pôr um paralelo ali. Não, tá suave. Caralho, tinha outra Splash. Não, o cara tem... Não, mano. A Splash. Joga de Gremind já tem 5 Splash. 5 Splash. As 4 do deck e a da coxa. Qual que é a segunda Strong já veio? É, ué. Massa a Grin. Que mágica. Ou, esqueci, um outro já Kronrof. Kronrof batia 130 com a Strong. Melhor. Mas aí você vai ter que fazer outra estratégia, então. Porque você tem que amaciar pro Break, né? Vamos começar 30 já nos outros de trás, mano. Matar de 30. Eu mataria muito aquele Froak, velho. Eu vou matar o Froak, tá louco? Não, tô cogitando não matar, não. Mano, ele bate 70. Dá pra matar o Froakzinho, né? Não, mas é melhor matar o Froak. Não, mano. Aonde? Não, mano. Tá louco? Não, cara. Não faz sentido, mano. É beleza. A gente pode evoluir, né? A gente pode evoluir a uma duvida, né? Caga, mano. Caga. Caga. Gente, meu Deus. Pô, mas é verdade, mano. Quando você faz uma jogada errada, se você tiver uma opção de consertar, você faz. Nossa, aí ele tá entregando a paçoca de graça, né? Bregonteira. O cara já é mano. Ele decidiu esse brinco. Curti. Achei massa. Dei like. E esses rois, né? Você decidiu deixar dois títulos aí e a caca tá estacada, né? Não. Não. Sim. Não tá, não. Não tá, pô. O teu não tá. Joga aí, então. Joga aí. Pode dar o GX e matar. Você quer? Você quer dar um gixinho de quem, velho? Do Buzz Holy. 160. 170, no caso. Por que você vai dar um gixinho do cara com 3 energias? É verdade. Nossa. Vocês estão com um fire mesmo, hein? É verdade. Caramba, eu tô tomando muito dano desse gixinho, hein? Tô achando. Tira a choice. Tira o Red Rock. Não. Por que que dando fecha? Me explica. Se você me explicar, eu deixo. Que dois Red Rock você quer, velho? 50, 60, 70. Fecha bom, hein? Fecha. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. 50, 60, 70. Fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Fecha, velho. Fecha. Então deixa, então. Eu deixei. Tira o que você quiser tirar. Nossa, vocês estão chatos, hein? Não, não é. Não, não é. Não, a gente tá te dando opções, mano. Nossa, tipo, eu matado. Tira, mano. Tô suado. Agora eu não sei se eu vou pra Starman. O que ele vai fazer, Starman? Mas Starman tem não. Então. Você tem que bater 3, né? Você vai bater 3, né? Não. Não, não vai, né? Eu também não bateria. Não tô pronto. Não, não. Não, não é isso mesmo. Cara, eu tenho ódio desse sapo. Tá muito bom que ele já tá jogando. Olha. Não, eu não tô... Não, eu não tenho nada na vida, né? A gente tem energia. Se essas energias fizerem alguma coisa, ok. Se ele fizer, ok também, né? Uuuuh. É assim, brother? Aí. Bugs War, Mike. Eu não quero cobrar a mesma coisa. Nunca? Ah, eu acho. Jamais. Quem disse que eu mesmo? Eu sempre uso um de cada pra eu saber qual que é ele se fosse outra carta dependendo da Dral, tá ligado? É muita doença isso, mas eu faço. Não, é bom. Você manjou a ideia? O Cemedim também faz isso, é. O que tal? O Cemedim é aquela mina? O Cemedim é aquela mina lá. É, bode crime, bode. Pô, tô com inveja dessa moeda aí, hein? Ela vem na Ho-Oh lá, cara. Aquela Shining blá 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 lá. Vamos cobrar dois. É, você viu quanto que tá aquele negócio? Tem uma loja em São Paulo vendendo o negócio por 700 pau, mano. Se você quiser parcelar lá, parcela em 12. Não dá demais. Natal, setecentos pallets. Aí você ganha o código que vem a moeda aqui, ó. Qual é a pena? Nossa, aqui é o Marcelo, né? Cara, ele vai dar Shining City até o Paulo, né? Você vai dar cinco cartas. Você vai dar seis cartas pra ele? Oi? Você vai dar seis cartas pra ele? Você não quer dar seis cartas pra ele, não? Não. Isso. S ou S? S não. Não é a play. Não é, não é mesmo. Mas você tem que tirar alguma carta do deck. Tira o Rock e o F. Eu vou dar N, tanto faz. Ah, você vai dar N mesmo? Não quer esperar um turno, velho? Vou esperar um turno. Mato o Fogadir já. Agora você quer forçar ele. Ah. Era ele mesmo. Era ele mesmo. Tinha um cartão pra mais no banco? Uhum. Tinha nada. Não, não faz nada. Não faz nada, não faz nada. Ele vai fazer nada, mano. Ele vai bater, sabe? Só que ele vai bater e vai voltar pra nós. Não, não faz nada. Ah, ele vai ficar por 10 de vídeo. Ah, não. Eu não sei que eu não sei que eu não tenho nada de novo, velho. Deixa eu ver esse bicho. Nossa, eu achei louco, hein? Você curtiu? Curti. Mano, tá o GX nesse bicho. Não mata. Mata. Não mata. Tem strong. Tem strong. Eu já tava com outra play na cabeça. Já tá subindo o Wesley. Comprou energia, mano. Também dá bom, hein? Da hora. Não, porque a gente pode bater, é. Não, mas já vou começar a preparar o mosquito. Ó, tá bom. Mosquito. Eu daria um, né? Não. Ainda não? Tá parceiro perigoso nele. Toma, segura essa onda aí, ó. Mas eu tô tudo pra bom. Eu queria já dar o N pra gente preparar o GUSM e ganhar. Na hora que ele faz o Greninja... Pra gente pegar o GUSM e ganhar. Uma chance é muito pouca, mano. Puxar dois pistos. Ele faz o Greninja. Agora você volta com ele pra ele não fazer o segundo break. Deu, mano. Trela é foda. Ele vai dar uma coisada, só. E esse bicho aí tá amante. Vamos aqui, vamos, irmão. Agora a gente só não pode matar com o S, senão a gente faz o outro break dele. Então... Tem que ser de Lycanhawk mesmo. Nossa, aí ele fez merda, gente. Mano, ele ganhou no próximo turno. A gente tem que dar ele, porque o break tá na hora dele. Baixa, baixa, baixa o bicho aí. Eu não comprei de mim. Eu não baixaria. Pra você iria comprar eles mesmo. Cara, eu acho que tem que recuar esse Lycanhawk. Agora é bate no Greninja ou na Starmair pra fechar seu dano aí? Não, tá bom, velho. Não, não tá. O Strong é 130. 130? 130, 140. Morreu. Não morreu não. Não, é 3. É 3 de luta, né? Vamos saltar ou... É assim. Ó o tumor de luta. A gente nunca viu, né, esse ataque aqui funcionar. Ah, só deu quase ganhar do Greninja. Já é uma emoção muito grande, viu, galera? Acho que a gente não vai perder, não. Só se pegar a energia de luta, né, Bruno? Se não, perdendo. Não, não, não. Não, não, não. Energia. Precisa de uma energia de pedra. Ô, deixa eu te falar. Será que esse deck precisa mesmo de Brooklyn Hill, cara? Será que se fosse um Poultown não era mais da hora não, hein? Pra completar uns trintinha? Mas o deck é outro, é o deck que é com o Marvalor. Esperou. Puta, vai. Eu preferia comprar um Duke ou um Poultown? Poultown. Ele tá ganhando o próximo turnê? Ainda não, mas eu tô. Nossa, a caca não vai estar nada agora. Mas eu tenho que pôr essa energia, eu não sei aonde, mas eu tenho. Cara, eu ligaria a Dumble na frente da Aquaria e jogaria o Lidl pra frente dele. Lógico, você vai jogar Lanker Rock, velho. É que a Dumble tira, o Besouro Reconfundando, mano. Ah, sim, sim, sim. Joga a Dumble nele e sobe o Lelê, mano. Lelê, 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 tá certo. Pra quê, mano? Porque ele vai precisar da Choice pra conseguir matar. É, mano. A gente vai ter mais um turnê pra comprar isso, pronto. É o único jeito da gente ficar... Não, a gente só batia nele, cara. Tem dano pra cacete aqui, cara. É uma coisada. E o ataque. É, uma estrela e uma... Ah, vamos tirar o que daí. E o Bodeck, né? E o Bodeck, né? Ele vai dar ventilador. Oh, vocês xingam demais, velho. Nossa, eu tô terrível já com os comentários dos pais dessa gameplay. Eu lamento, viu, galera? Não, é verdade, né, mano? Vai ser o vídeo que mais vai ter vindo do seu canal. Quer apostar? Não é isso. Você sabe o que é? Você quer apostar? Quanto você quer apostar? Não vai ser. Quanto você quer apostar? Vai perder pra Poderossia King e coisas assim. Claro que não, cara. Jamais, cara. Vai, cara. Entretenimento. Deixa eu te falar. Esse mosquito, esse mosquito aqui, ó. Todos os canais do universo vão lançar gameplay desse poder. Não tem uso, velho. Vamos lá, não uso, meu Deus. Não gremi, eu nem uso. Aí, ele deu um ali, ó. Valeu. Já tá worth. Ele deu uma no Rock Cancel. Ganhamos um pouco aqui. Ganhamos... Ou não, né? O psíquico dele era essa. Tem um creminho, já dá hora pro time, viu, mano? Ah, eu quero ver o trauma, mano. Não, não bate, não, que o microfone tá aqui, mano. Relaxa. Vamos prezar pela qualidade, galera. É, é. Tudo bem, foi emocionante. Será que te comprou o meu 3, vai? Não dá mais uma? Não dá mais uma, não. Muito tempo já. Já? Já sim. Que pena, tava muito empolgado. Lamento. Galera, é isso aí. Esse foi o nosso deck de Mosquito. Mosquito perde pra tudo, todos. E isso porque a gente não pegou o Garbador ainda. Esse é mais trisinho. Mas você tá achando que ele é muito louco? Achei que ele é muito louco. Ó, essa aí na tela é boa. Também, não tem o seu tempo ainda. Acho que tá esperando. Esse cachorrinho aí é simpático. Vamos ver. Vamos ver se vai dar bom ou não, beleza? Tudo questão de tempo. Galera, muito obrigado. O senhor de menor, valeu. Valeu, moda. É nóis. Tamo todo mundo junto. Growfish. Galera, espero que todos vocês estejam passando por um vídeo. Um ótimo dia. Fiquem com Deus. E growfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu demais. Uuuu. Wooo!